Com muita honra, com muito garbo e elegância, senhoras e senhores, eu quero aplausos desse auditório para ele. Aliás, toda a família dele está aqui presente. Estamos falando dele, o mestre do cinema, do teatro, da televisão, Antônio Fabugues! Tem que ter muitos aplausos, senhores, não é qualquer dia, não é todo instante que a gente tem essa oportunidade. Eu queria começar esse bate-papo, vamos dizer assim, falando uma frase. Posso? Fala! Somos o que fazemos, sobretudo o que fazemos para mudar o que somos. Olha que chique! Muito bem! Gostou dessa, não gostou? Muito boa! Foi boa? Eduardo Galeano. Aí! Você pode dizer um pouquinho sobre essa frase? É de um autor uruguaio chamado Eduardo Galeano. Eu não me lembro se foi, ele escreveu num livro chamado As Veias Abertas da América Latina. É um grande autor. E aí, essa frase ficou para você. É, a gente rouba, né? Eu dou crédito, né? Eu dou crédito. Eu não falo que é minha, não. Maravilha! Vamos trocar aqui um exemplo, bater um papo, mas antes vamos começar já falando do Baixa Terapia. Isso. Pois é, nós estreamos na quarta-feira agora. Eu estou achando engraçado porque nós estamos aqui na rádio e agora tem que fazer a barba para vir na rádio. Antigamente não. Antigamente você podia vir despenteado, então agora está filmando. Agora não está mais. E a reação está sendo extraordinária, está sendo, eu acho, mais forte até do que no Brasil, né? É, está realmente, eles estão aderindo muito, entendendo muito o nosso humor e entendendo a proposta do espetáculo. Está sendo maravilhoso. O público é muito caloroso, é muito alegre, tem um, como o Bruno falou, essa coisa do humor, é muito quente para a gente, então está muito gostoso. Basicamente são três casais que se encontram para fazer uma terapia e quando chegam lá a terapeuta não vai, ela não aparece. E ela deixa uns envelopes com algumas instruções para que eles façam a terapia sozinhos entre eles. Mas a instrução mais forte que ela deixa é que todo mundo tem que se meter no problema dos outros. Então imagine você... Meter a colher. Aí vai embora, aí vai embora. Aí a confusão começa. E vamos ficar aqui em Portugal até 11 de dezembro. Nós vamos fazer não só Lisboa e Porto, que é como normalmente as companhias de teatro fazem, né? Nós vamos fazer mais sete cidades além de Lisboa e Porto. Olha aí, ó. Nós vamos a Coimbra, nós vamos a Braga, Famalicão, Figueira da Foz, Póvoa do Barzinho, Leiria e Águeda. A gente tem duas coisas muito bacanas, diferenciais nesse espetáculo, além da peça que a gente faz. Todos os dias, depois que a peça termina, em cinco minutos a gente troca de roupa e volta para um bate-papo rápido e informal com a plateia. Então é muito gostoso, o público pode fazer perguntas. Meia divertida. A gente responde sobre a peça, por qualquer curiosidade que o público tenha tido, venha a ter, enfim, em relação ao espetáculo. E o público chega uma hora e meia antes do espetáculo começar e passa mais ou menos uns 30 minutos com a gente. É o elenco que recebe essas pessoas hoje. O Antônio, pessoalmente, faz um tour pelo teatro com essas pessoas que vão visitar. E a gente senta, bate um papo, tira foto. São momentos muito, muito gostosos. Como é que é contracenar aí e separar essas duas partes, profissional e a família, em cima do palco, com esse ícone do teatro que é o Antônio Fagundes? Então, a partir do momento que a gente entra no palco, nós somos dois colegas de cena. Então, imediatamente, a nossa relação ali é profissional. Depois, quando a peça acaba, a gente sai para o camarim, se abraça, se beija com pai e filho. Então, nesse sentido, é a parte mais fácil. Nós já estamos há seis anos trabalhando juntos. Essa é a nossa terceira peça juntos. Fizemos uma novela juntos, fizemos cinema juntos. Então, a gente está curtindo muito essa fase nossa de dupla profissional. Está sendo muito maravilhoso. E é um aprendizado constante. A gente se gosta muito. A gente gosta muito do que a gente faz. A gente vive a nossa profissão com muita paixão, com muito calor, muita seriedade. Então, é muito prazeroso. É muito bom. E a parte de estar em cena é um privilégio maravilhoso. Eu, como qualquer jovem ator que estivesse no meu lugar, ia sentir o mesmo. É muito bom a gente poder dividir esse momento. Olha, Antônio, eu posso voltar um pouquinho no tempo? Pode. Posso recordar algumas coisinhas? Olha, você vai ter que voltar muito comigo. É, bastante. Uma curiosidade que muita gente tem. Seu primeiro monólogo foi na década de 70, foi o Muro de Arrimo. Muro de Arrimo. Depois você voltou com o Muro de Arrimo. Em 90. 90. E, na verdade, ele sempre foi muito importante pra mim, porque foi a primeira produção minha. Até então, eu sempre fui ator contratado. Mas a primeira vez que eu comecei a produzir, que foi em 1975, e de lá pra cá eu nunca mais parei, e nunca mais trabalhei que não fossem produções minhas. Então, eu tenho esse espetáculo no coração, com muito carinho, porque ele representa também uma nova fase da minha vida. Mas agora já foi. Quem viu, viu. Quem não viu, fechou o caixão. Tá certo. Eu tava aqui, a gente tava comentando nos bastidores aqui, num programa que você apresentou. Você apresentou o programa do Quem Sabe, Sabe, não foi? Não, chamava Proibido Colar. Ah, Proibido Colar. Com a Clarice. É, com a Clarice. Na mesma época tinha um chamado Quem Sabe, Sabe. Lá na TV Cultura, em São Paulo. É a Cultura, né, em São Paulo. Foram três anos de programa no ar, e realmente era um programa bem gostoso. Que era, aquela, conhecimento, os colegas, as de canto. Uma pena que já não tem mais programa desse nível, desse nível. É verdade, é verdade. Quero saber se o Bruno e a Alexandra já conhecem, que eles estão familiarizados com Portugal. Já estivemos aqui em 2014, com outra peça nossa. Eu, meu pai, em outro elenco, era uma peça chamada Tribus. E fizemos uma temporada de 45 dias aqui. Foi maravilhoso também, a gente foi muito bem recebido pelos portugueses. Foi um estrondoso sucesso. A gente teve mais de 45 mil espectadores nesse período. Também não tive o Libia BVA, então, também com a Plano 6. E, nesse período, a gente conseguiu conhecer bastante. E já era a minha segunda vez em Portugal, mas foi a primeira vez, assim, com mais tempo. Mas tem um monte de lacunas aí que, dessa vez, eu pretendo preencher. Do clima da cidade, né, que me parece que não tem aquele fervor capitalista das grandes cidades. Tem esse charme europeu, que eu acho que é maravilhoso. É uma cidade linda e funcional, e, ao mesmo tempo, mais tranquila de se viver. Eu amo Lisboa. E a comida é boa? O quê? Da outra vez, olha, da outra vez eu fiquei, em 45 dias, eu encordei uns 6 quilos, mais ou menos. Então, se essa proporção valer dessa vez, eu tô... Tá perdido, só três meses agora. E a Alexandre? Bom, de Cabarralo, só o Antônio mesmo. É a minha terceira vez em Portugal, primeira vez... Eu tenho a dupla Cidadania também. Ah, é? Sim, sim. Meu pai é português. Olha aí, já pode vir pra trabalhar aqui tranquilo. Sim, sim. Não tem CF, viu? A do Antônio tá saindo já já também. Olha aí, ó. Quem sabe a do Bruno? Estamos num processo. Mas, enfim, eu amo Portugal também, faço das palavras do Bruno as minhas, porque é um país maravilhoso, é um país lindo, sob todos os aspectos. Eu sei, a primeira vez que eu estive em Portugal, especificamente em Lisboa, eu lembro que eu saí de casa, assim, olhei pra cima e vi o céu, a cor do céu aqui, a luz que incide em Lisboa, nessa ponta. Não é à toa que fotógrafos, pintores, cineastas, vêm pra Portugal pra rodar aqui, pra fotografar, pra pintar aqui, porque essa luz eu só vi aqui. Então, e é uma delícia. Eu tentei fazer uma dieta no Brasil que eu queria chegar aqui um fiapo pra poder comer tudo que tem de gostoso e todos os vinhos que tem nessa terra. Então, é isso. É um lugar delicioso e que recebe a gente tão bem, com tanto carinho. Então, é um sonho estar aqui. Olha, a Madonna já comprou casa aqui em Portugal, agora falta o Antônio. E não só. Estou esperando passar o preço, que tá muito caro agora. Tá muito caro. Muito caro. A gente tá esperando o convite da Madonna pra conhecer. É. Estamos esperando inclusive a Madonna no teatro. É, ela diz que vai. Ela diz que vai. É, a produção aqui preparou a surpresa, que é um livro, Antônio. Um livro. Um livro. É, um livro pra você. Bonita essa força da rádio, né? Tão bacana. A gente teve também nos Estados Unidos entradas nossas em rádio, falando sobre a peça, pra comunidade. Como é bacana, parabéns à Rádio Brasil Portugal mesmo, porque eu acho que é uma coisa que aproxima tanto. As nossas culturas são muito parecidas, mas eu acho que o ouvir falar brasileiro, né? Como eles dizem aqui, e tá um pouquinho perto, trazendo, né, as peças ou os músicos, enfim, o esporte que é tão importante. Parabéns, né? Porque eu acho que a rádio aproxima muito mesmo. A primeira peça que a gente fez, essa é a quarta peça que eu trago pra cá, né? A primeira foi sete minutos, eu acho que foi, hein Carol, foi 2004, 2003? Sim. 2003, mais ou menos, é, 2003 foi a primeira peça que eu trouxe pra cá, aí depois nós trouxemos mais três, Mulheres da Minha Vida, 2006, Mulheres da Minha Vida, depois... 2014, 2014, Tribos, e agora voltamos com Baixa Terapia. Os portugueses sempre, quando te encontram assim na rua, sempre falam do Rei do Gado, não? Porque fez muito sucesso, cara! Aqui passou, além do Rei do Gado, passaram outras novelas, né? Sim, passou. Famosas também, a antiga, da CED, Vale Tudo. Vale Tudo, todo mundo. Tá passando agora a Rainha da Sucata, a gente viu. A Rainha da Sucata! Isso é que eu ia falar, ô Facultes, eu na quarta-feira tive um privilégio, vi a Baixa Terapia, ao vivo, lá no Teatro Tiboli, cheguei em casa, tranquilamente, liguei a televisão e vi o nosso professor Caio, maravilhoso, Gaguinho, da Silva Xavier de Souza, na Rainha da Sucata, sensacional. O par que ele faz em Rainha da Sucata com a Cláudia Raia é de morrer de rir, sensacional. E a Marisa Hortes também, né? Que foi a primeira novela dela, uma grande comediante pra mim, foi muito gostoso. Gente, olha, o nosso tempo, infelizmente, já tive que ver, ó, nós também gostamos. Então fica aqui o último convite. Se você só queria que você mostrasse o nosso presente aí, aí, ó, Antônio Valorio, você ganha um presente aqui, Brasil, Portugal, pedaços no ar, tá certo? O livro chama Morro Bem, Salvem a Pátria, de José Jorge Letria. Isso, fala de Sidonio Pines, que foi presidente de Portugal. Olha, se você quiser dar um livro que ele não tem, vocês acertaram, a gente tem óculos. É difícil dar um livro que ele não tem. É uma arte. Esse você não tem. Esse eu não tenho. Então acertamos. Muito bem. Muito obrigado a todos, sucesso pra vocês. Tá certo? E voltem sempre a essa casa. Obrigado, obrigado. Valeu. Até mais. Até já. Até já, até já no teatro, hein? Vamos lá, chega no horário, hein?